Amigas e amigos, antes de começar meu vídeo, eu quero saber quem de vocês me conhece mais, tá bom? Tá bom, vai. Qual a minha pior matéria da escola, que eu menos gosto? Matemática. É, matemática, física, química. Todas erraram, eu odeio redação, sempre tinha uma zero. Verdade. Quantos filhos eu quero ter no total? Quatro. Mudei pra três agora, vocês erraram. Tá bom, mas vamos lá, vamos lá. É sério, é sério, eu mudei, não quero mais quatro, quero três agora. Quantos anos eu terminei a escola? Dezessete. Dezessete. Dezessete, tem certeza? Sim. É isso mesmo, acertaram. Qual é o meu filme favorito até hoje? Matilda e Matilda. De novo, Matilda. Não, Matilda, mas... Acertaram, gente. Então bora pro vídeo. Hello, amigas e amigos, tô aqui com o Fer. E a gente vai gravar um Eu Nunca pra vocês. Eu expliquei pra ele como que é, porque ele não tá acostumado com essas coisas, né? Aí ele tem a água dele, eu tenho a minha água. Se ele já fez, ele bebe, se ele não fez, ele não bebe. Vamos fazer um teste, amor. Agora. Eu nunca fiz isso na cama. Aí eu tenho que beber? É, você já fez? Eu também já. É só isso, tá bom? Vamos lá. Eu nunca fui expulso da sala de aula. Eu já. Eu várias vezes. Eu bagunçava demais, demais, demais. Sempre saia da sala. Você saia bastante? Não, só uma vezinha. Só uma? É possível. Eu saia com os meninos só. Era eu e a trupe dos meninos. Eu nunca quebrei um osso. Também não. Eu nunca criei uma conta fake no Instagram. Já? Pra quem? Pra quê? Pra quem? Pra quem que você criou? Que nem eu tinha já continha fake, hein? Você tem a conta fake? Não tenho aquela conta. É minha conta reserva. Não tenho. Quero saber o que você criou contra fake, amor. Faz tempo já. É? Tem tempo. Tô de olho. Eu nunca tive um perfil de alguma rede social hackeada. Não. Também não. A única coisa que aconteceu é que eu esqueci a sida do meu Twitter, mas não me hackearam. Eu nunca me arrependi imediatamente após mandar uma mensagem. Você manda mensagem a uma pessoa e você se arrepende depois. Pra quem, hein? Pra quem? Pra quem? Coisa de trabalho. É? É. Eu já também. É a coisa de trabalho também, tá? É. Eu nunca caí na rua porque tava olhando o celular, tipo, tropeçar. Eu já tropecei, já. É que às vezes tá distraída assim, não sei o que é. Às vezes eu bato até a cara no vidro, sabia? É. Eu tô ligado. Você sabe, né? Eu nunca sofri bullying na escola. Eu já. Eu já também. Muito? Eu também. O pessoal me zoava demais. É sério. Me chamava de bigoduda, amor. De Tony Ramos, porque era muito peluda. O pessoal me chamava de bigoduda, de Mônica e de Peludinha. Eu nunca potei algo e me arrependi. Alguma foto, alguma história, alguma coisa. Também não. Eu já, na verdade, uma vez teve um vídeo aí que eu soltei no YouTube, que o pessoal brigou comigo, me criticou e aí eu me arrependi de ter soltado ele. Aí eu comecei a chorar. Eu chorei demais. Eu nunca fiquei com mais de cinco pessoas em uma festa. Nem eu. Bom mesmo, Fernandinha. Bom mesmo. Nunca menti para os meus pais de onde eu tava indo. Você fala assim, ah, pai, mãe, tô indo em um lugar e vai pra outro. Já fez isso? Ah. Também já fiz. Tem uma vez que eu tava... Acabou. Acabou? Finge que você vai tomar agora, você vai tomar no seco agora. Teve uma vez que eu fui pra uma festa e eu falei que meu pai queria dormir na casa de uma amiga minha. Depois eu peguei e fui pra festa. Meu pai me ligando no mês da festa. Ah, muito bem. Bom saber. É. É. Eu nunca fui a uma festa sem ser chamada. Uma festa. Eu já. Nunca. Eu já, de penetra. Ainda fui dar um oi pro aniversariante ainda. Ah, muito bem. É. Eu nunca entrei em casa pela janela. Pular nem eu. Eu nunca participei de uma briga. Olha o que você fez com o meu cabelo. Tu já participou de uma briga? Já. Já? Já. Eu nunca. Então bebe, bebe seco mesmo. Eu nunca briguei com ninguém, mas a única coisa que aconteceu é que na escola a menina teve um dia que a menina me deu um beliscão. E aí eu chorei, só isso, mas de brigar com... Chorei. Ah, deu um beliscão no meu cotovelo, amor. Aqui, bem aqui, ó. Vamos lá. Pra finalizar, mais três. Eu nunca entrei num carro errado. Tipo assim, você vai, você tá esperando alguém, alguém tá te esperando pra você sair e você entra no carro de outra pessoa sem querer. Já? Não? Na escola. Meu pai foi me buscar na escola, aí eu entrei no carro. Era o mesmo carro, sonata. Aí eu entrei no carro de outra pessoa, amor. Fiquei morrendo de vergonha. Eu nunca andei a cavalo. Andar a cavalo. Eu já, quando eu canso. Eu já, esses dias aí, quando eu fui com você lá no sítio. Andei mais ou menos, né? Eu tentei pra tirar foto e tispei do cavalo. Só pra fazer a fotinha, né? Só pra fazer meu clonzinho lá. Eu nunca tentei cortar meu próprio cabelo. Eu já, eu corto direto. Ninguém corta o meu, não. Sabia que eu não vou no salão, né? É. Eu que corto com a tesoura. Eu pego aqui, ó, divido e passo a tesoura. Aí depois cresce tudo torto. Nada dando certo, eu sou a cabeleireira. Eu sou a cabeleireirinha. A última, pra acabar, amor. Eu nunca fiquei presa no elevador. Eu já, no Cancún. Mas eu chorei, você chorou? Não. É que eu tinha medo. E é isso, gente. A gente fez uma nuca bem rapidinho pra vocês, que eu fiz com as irmãs. Agora eu vou fazer com o Fer. A gente vai sair agora, né, amor? Fer. Fer. É isso aí. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.